Homem-Aranha é a seu serviço. Valeu. E aí, carinha? É, eu sou novo Homem-Aranha. Se liga só. Eu fiz, só pra divertir. Beleza, vamos lá, mais uma vezinha. Agora é pra valer, sério. Meu nome é Mayos Morales. Eu fui picado por uma aranha radioativa. E por dois dias, eu fui o primeiro e único Homem-Aranha. O resto você já sabe. Eu terminei a minha redação. Salvei um monte de gente. Bati num drone. Fiz isso com meu pai. Me apresentei ao meu colega de quarto. Colhei um adesivo onde o meu pai nunca vai descobrir. E quando eu tô sozinho e ninguém entende o que eu tô passando, eu me lembro dos meus amigos que entendem. Nunca pensei que conseguiria fazer nada disso. Mas consigo. Qualquer um pode usar a máscara. Você pode usar a máscara. E se você não sabia disso, agora sabe. Eu sou o Homem-Aranha. E eu não sou o único. Nem de longe. Minha senhora diz que eu mantenho uma check. Ela era um bag-pap. Eu sou o Homem-Aranha. Transcrição e Legendas por Quintal